O prédio que mais parece uma casa mal assombrada de filme de terror. Rachaduras profundas comprometem paredes inteiras. As manchas são de infiltração. A fiação do distribuidor de energia está exposta. A madeira velha da escada pode tombar a qualquer momento. O piso do quarto, destruído. Nos banheiros, parte hidráulica comprometida, pia e sanitários quebrados. Do buraco no assoalho, a visão do andar de baixo. Na cozinha, o freezer não funciona direito e não conserva os alimentos. Por escrito, dizem que na UEMA a gente recebe o que? Café da manhã, almoço e jantar. Mas o que a gente vê aqui na casa é que vem apenas o jantar a quatro horas, entendeu? E algumas pessoas que chegam atrasadas acabam não jantando, porque vem apenas dez bandeco para 12 pessoas. A situação de abandono da casa é tão séria que a própria Defesa Civil chegou a interditar o prédio várias vezes. Os alunos foram orientados a sair da casa, mas sem nenhuma providência da Universidade Estadual do Maranhão. E outro lugar para onde ir, foram obrigados a continuar aqui. A gente estar aqui não é a favor, é obrigado. A gente está aqui obrigado por não ter onde ir. Nós somos dos interiores, daqui do Estado, e estamos tentando nos alcançar um objetivo. É essa a nossa revolta, que a gente pede um pouquinho mais de atenção das autoridades competentes. Se a gente tivesse para onde ir, não estaríamos aqui passando por esse sofrimento. Esperamos que o poder público olhe pela nossa situação e situação de outras pessoas que ainda virão, entendeu? Essa casa aqui, todo mundo sabe, serve como suporte das pessoas, principalmente que vêm do interior, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.